Oi, eu sou a Alessandra, sucesso do cliente aqui na ROC, e a minha dica de hoje pra você é mensure as suas conversões. Você vai pegar aí no mesmo período de tempo e ver quantos usuários que chegaram até a sua página, quantos leads que você gerou, quantas oportunidades e negócio. Com esse número, você vai conseguir mensurar as suas conversões e ver onde que você precisa trabalhar pra melhorar. Às vezes você precisa gerar mais tráfego pra gerar mais leads, às vezes você precisa trabalhar aí seu fluxo de nutrição pra poder gerar novas oportunidades. Enfim, só assim você pode encontrar possíveis gargalos ou ver onde você tá atuando melhor. Gostou? Então curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal.